O Hockey Sobre a Grama é considerado o mais antigo esporte com tacos e bola da história. Existem registros de que ele já era praticado há mais de 2 mil anos na Pérsia e há cerca de 4 mil no Egito. O que se sabe é que as primeiras regras para este esporte foram oficializadas apenas em 1852 na Grã-Bretanha. A estreia de esporte nos Jogos Olímpicos aconteceu em 1908 em Londres, na Inglaterra, ainda na condição de exibição. A modalidade passou a valer medalhas em 1928 em Amsterdã, na Holanda. No Brasil, apesar de não ser um esporte muito difundido, o Hockey Sobre a Grama é praticado há muito tempo. O esporte, porém, demorou décadas para começar a ser organizado em território nacional, tanto que o primeiro campeonato brasileiro da modalidade aconteceu apenas em 1998. O objetivo do Hockey Sobre a Grama é o mesmo de alguns outros esportes coletivos, fazer uma bola entrar na baliza adversária. As partidas são disputadas por duas equipes de 11 jogadores, que portam um taco com o qual batem na bola do jogo. Os atletas podem conduzir a bola somente com o taco, sendo reservado ao goleiro o direito de usar as mãos e os pés para defender. Os gols só podem ser feitos dentro da área de chute, que consiste em um semicírculo posicionado a 15 metros da baliza, e o confronto acontece em dois tempos de 35 minutos cada. O uniforme básico de um jogador de Hockey Sobre a Grama consiste em uma camiseta, um calção e um tênis esportivo. Já o taco normalmente é feito de madeira, mas também pode ser de alumínio ou fibra de carbono. O praticante dessa modalidade precisa ter habilidade para não levantar o taco acima de seus ombros, o que é proibido pelas regras. Entre as grandes forças do Hockey Sobre a Grama está a equipe feminina da Argentina, as Leonas, como são chamadas. Além de serem excelentes jogadoras, chamam a atenção por serem atletas muito bonitas. Como tudo funciona? Explica como funciona o Hockey Sobre a Grama. É, vei, vei! Se inscreva no canal. 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 Eu ganhei.